Oi meus amigos, tudo bom? Hoje eu estou aqui para mostrar um chumbo que a gente recebeu de uma parceria É um chumbo para a gente testar, acredito que a gente vai estar lançando logo logo esse chumbo Ele é um chumbo de 29,7 grams, ou seja, 30 grams E ele é um chumbo que cicla nas radição, ou seja, na BT-65, na T-44 Está aqui, como vocês podem ver, o magazine E vamos colocar aqui o chumbo, o chumbo é um chumbo em formato cilíndrico Vou fazer apenas 10 disparos Esse aqui é um chumbo dedicado, feito para abate, ou seja, ninguém vai usar um chumbo desse para tirar em papel Esse aqui é um chumbo realmente muito pesado, forte, para carabinas realmente potentes Está aqui os 10 chumbos, podem ver que ocupa todo o magazine E vamos lá, espero que eu passe um agrupamento bom aqui com o chumbo, ok? A carabina está pronta, o magazine está aí 808 FPS Esse chumbo sai um pouquinho menos velocidade, 766 825 E aí 825 825 825 825 925 1025 1125 925 Tá aí o agrupamento, eu acho que ficou melhor que isso aí, impossível, tá? Tá, realmente, um chumbo pesado, cilindro, chumbo pra bate, cara, é acertar no zóio do bicho, beleza? Oi meus amigos, tudo bom? Hoje eu estou aqui pra falar a respeito de um chumbo artesanal, nós recebemos esse chumbo pra fazer uma avaliação e pra gente também saber se vai comercializar ou não o chumbo. Confesso que a princípio eu fiquei um pouquinho receoso, mas eu vou mostrar pra vocês sim que o chumbo é top de linha, é um chumbo das melhores qualidades, não tenho o que reclamar do chumbo e são dois modelos. Não tem nome ainda, né? A gente vai ver se vai dar o nome pro chumbo. Como todo mundo tem receio de chumbo artesanal, eu resolvi fazer uma análise descritiva, uma análise de tiro e principalmente falar pra vocês como a gente recebeu chumbo, essas coisas todas. Fizemos análise de peso, tá aqui a balança, recebemos 200 unidades de cada chumbo. Atirei bastante e todos os tiros que eu dei foram muito bons e os chumbos a gente recebeu sem nenhum tipo de seleção. No jeito que saiu do artesanal, eu falei, manda tudo o jeito que saiu daí, pra chegar aqui a gente faz a seleção e fala a nossa opinião, eu vou mostrar pra vocês. Então o que a gente achou do chumbo? É um chumbo destinado à caça, ao abate. Não é chumbo pra atirar em papel. Apesar que a gente fez aí pro nome afô, atirou no papel, a gente vai fazer outros tiros. E é um chumbo cilíndrico. Eu vou colocar uma foto aqui pra vocês conseguirem ver melhor. Então é um chumbo maciço, cilíndrico e que ele, eu escolhi, vou mostrar aqui minha BT65 pra vocês. Isso aqui é minha BT65, tomizada também. Cilíndro grande de meio litro, cano silenciado, uma luneta 432. Como eu já falei pra vocês, não há necessidade de luneta maior que isso. E tá aqui, minha BT65. Tá aqui o magazine da Hatsan. Ciclou perfeitamente, tanto na BT65 quanto na AT4410. Então tá aqui o chumbo, chumbo maciço. E tem também o chumbo que a gente recebeu aqui, hollow point. Esse chumbo praticamente é o mesmo chumbo. Se você colocar um do lado do outro, praticamente é o mesmo chumbo. Só que um tem uma furação no meio, por isso ele é hollow point. Esse chumbo, na pesagem maciço, deu 29.4 grams, vamos dizer. E esse aqui deu 27.5 a média. Mas eu vou mostrar tudo pra vocês depois. O que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Eu já expliquei pra vocês que é onde eu atiro aqui na minha casa. Minha casa tem um espaço limitado de 20 metros pra gente poder atirar, tá? Olha aqui o agrupamento, o agrupamento de 10 tiros. Se você até uma moedinha de 5 centavos, praticamente cobre. Praticamente cobre aqui, uma moedinha de 5 centavos a 20 metros, 10 tiros. E eu cheguei a dar mais de 40 tiros e agrupa igual, 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 igual. Como a BT65 agrupou maravilhosamente bem. É claro que a minha arma é uma arma customizada. É uma arma que eu trabalhei muito em cima dela. Uma arma que eu ajustei muito mais. Tá aí o agrupamento com chumbo maciço. É um chumbo altamente recomendado. Eu recomendo ele com o olho fechado. É top de linha esse chumbo. O hollow point, ele já não deu o mesmo agrupamento. Eu acho que é o seguinte. Ele teve umas pequenas variações de peso. Essas variações, eu acredito que deve ser, pela apuração, que tem alguns furos que são maiores e outros que são menores. Então os furos são maiores e outros que são menores. Então deu diferença de peso. Eu acredito que a diferença desse peso, que tenha dado esse, que espalhou esse aqui. E porém, vocês, deixa eu colocar aqui um negócio preto atrás pra ficar mais fácil. Esse aqui foi um flyer, tá? Na verdade não foi um flyer. Então deu um agrupamento de uma moeda de um real. Trouxe até uma moeda aqui, rapaz. Eu não sei onde eu coloquei ela. Deu um agrupamento praticamente um pouquinho maior que uma moeda de cinco centavos. Esse tiro aqui, na verdade, eu coloquei dois chumbos de uma vez só. Coloquei dois chumbos. Vocês vão ver no vídeo que eu coloquei dois chumbos de uma vez só. Falta ser municiamento duplo e aí um chumbo bateu aqui e o outro bateu aqui. Mesmo com dois chumbos, ela agrupou bem. Então assim, eu acredito que por ter espalhado um pouquinho, é relativo com a diferença de peso. Eu acho que se caprichar um pouquinho mais no furinho, o agrupamento vai ser mais concentrado ainda. Eu vou continuar. Eu tenho bastante ainda desse chumbo aqui. Eu vou continuar fazendo o teste nesse roloforte aqui que eu acredito nele. E nos chumbos maciços, eu encontrei também alguns chumbos defeituosos. Em cem chumbos que eu separei, eu encontrei oito chumbos, algum defeito, ou na bundinha, ou na frente, algum tipo de defeito. Mesmo assim, eu não joguei fora. Eu separei esses chumbos e atirei a 20 metros. Mesmo assim, ainda deu um agrupamento relativamente bom, né? Por ser chumbos defeituosos, ainda até que agrupou bem, eu não tenho que reclamar nem chumbos defeituosos. Ou seja, se eu tivesse um mapa e não tivesse outro chumbo, com certeza eu iria usar esse chumbo defeituoso aqui também, sem problema algum. Quem quiser ver os agrupamentos, só tem o vídeo do agrupamento. E tem também o vídeo da análise descritiva dos chumbos, tanto do maciço quanto do rolopoint. Vou continuar fazendo a avaliação do chumbo, mas eu pedi a gente já vai colocar a venda desse chumbo, aí a gente não tem nome ainda pra ele. Mas eu acho que vocês vão gostar muito desse chumbo, tenho certeza absoluta, porque o agrupamento foi muito bom a 20 metros. Não é o chumbo destinado a atirar em papel, né? Vamos ser bem sinceros. Mas pra abate, pra caça, meu amigo, ficou top dos top. Valeu! Bom, meus amigos, vamos fazer uma análise descritiva, fazer uma análise do chumbo. Então, aqui o primeiro chumbo, 29.2, 29.4, 29.4, 29.1, 29.4, 29.5, 29.1, 29.6. Desses 10 chumbos, a gente vai ver qual é o tamanho deles e a espessura. 5,6, 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 5,6. 8,2,5, 8,3, 8,2,5, 8,2,5, 8,2,5, 8,3, 8,2,5, 8,2,5, 8,2,5. Praticamente constante aqui, tanto a espessura, o diâmetro, quanto o comprimento. Ele é um chumbo maciço e que parece um bujãozinho de gás. Do lado do bujãozinho de gás, ele é mais abaulado, ou seja, mais em forma de... mais arredondado. E a parte traseira é um pouquinho mais grosso, bem aqui, ó, bem aqui vocês estão vendo. É um pouquinho mais grosso, que é para dar pressão na carabina, apesar que ele entra justo aqui também. Mas aqui é onde realmente segura a pressão da carabina. E aqui a cauda dele parece um bujãozinho de gás, como eu acabei de falar para vocês. São chumbos que você olhando assim, são muitos semelhantes, tá? Apesar que alguns parecem que tem um cortado diferente, mas eu acredito que isso seja normal, porque todos eles são muito parecidos, é bem homogêneo. Em 100 chumbos que eu recebi 8, tinha algum tipo de defeito, então é 8%, né? E ele retireu os 8 defeitos. Esse aqui é um magazinho da Hatsan. E a grande dúvida desses chumbos pesados e a grande dúvida desses chumbos cilíndricos, a grande dúvida é se eles vão ciclar no magazinho das Hatsan. Olha, ele entra perfeito, não precisa nem fazer força. Tem que tomar muito cuidado, que é muito parecido as pontas, as extremidades. Mas tem uma parte aqui que é mais grossa e a parte mais perfeita aqui é a cabeça, tá? Entrou todos eles perfeitamente aqui, sem nenhum problema. Ficou perfeitinho aqui no magazinho, ó, nas Hatsan, nos magazinhos das Hatsan. 27.8, 27.3, 27.8, 27.6, 27.8, 27.8, 27.3, 27.0, 27.0. Bom, já pesamos 10 aqui, né? Vamos ver aqui a espessura, o diâmetro e o comprimento. Deu 5,6 e um comprimento, comprimento de 8,2,5. Diâmetro de 5,6, comprimento de 8,2,5. Já deu pra saber aqui pelos dois que eles são bem aproximados. Reparei também uma pequena diferença de peso. Eu acredito que deve ser por causa do furo aqui, né? O furo Home Point. Ele teve um pouquinho mais de diferença de peso, que eu acredito que deva ser por causa disso aqui, ó. Cabe uma ponta de caneta, tranquilidade. Vamos ver se os outros são assim também, ó. Esse aqui já não coube, ó, tá vendo? E já não coube uma ponta de caneta. Então, a diferença de peso, eu acredito que... Ó, esse aqui já praticamente coube a ponta da caneta. Então, eu acho que a diferença de peso tá aí. Ó lá, ó. Esse aqui já não coube a ponta. Então, teve... Deixa eu ver aqui, ó. Três pesagens que deu 27,0, 27,1, por aí. E os outros deram mais peso, então eu acredito que seja por causa desses furo. Vamos ver se eles ciclam no Magazine da Hatsang. Perfeito, olha. Entra todos eles, perfeito. Olha a análise escritiva aí, ó. Perfeito. Fica muito bonito esse chumbo. Muito bonito mesmo. 846. 846. Eu acho que entrou dois chumos 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 Eu acho que entrou dois chumos